Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Pois é, eu estou mais rápido do que um flash e hoje nesse vídeo eu vou anunciar pra vocês quem é o grande campeão do Big Brother Brasil. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora a primeira vez, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, a Juliette se tornou a grande campeã do Big Brother Brasil. Eu acho que não era mais surpresa pra ninguém. Ela que fez uma das melhores campanhas do Big Brother Brasil de todos os tempos. Entrou no programa com menos de 5 mil seguidores e hoje ela saiu aí com mais de 23 milhões. Um grande marco em sua vida e é aquilo né rapaziada, o Nordeste no topo. Como nós vimos aí, Gil do Vigor também saiu aí, não foi o campeão do Big Brother Brasil, mas como diz aquele ditado, o campeão não é sempre aquele que leva o título e sim aquele que faz uma boa campanha. E quando nós falamos de campanha, não poderíamos deixar de fora tanto o Gil como o Juliette, os dois do Nordeste aí que fizeram uma campanha assim excelente. E como vocês sabem, aqui no canal nós temos a história de Juliette e caso você não conheça a história dela, eu vou deixar um pouco da história aqui pra vocês poderem assistir. E assim rapaziada, celebrar a vitória dessa grande guerreira aí que mereceu muito o título. Mas deixa aqui nos comentários também se você gostou ou se você não gostou de Juliette ser a campeã do Big Brother Brasil. Juliette Freire Feitosa, popularmente conhecida como Juliette, nasceu no dia 3 de dezembro de 1989 na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Apesar de ter nascido lá, ela morava em João Pessoa também, na Paraíba. Juliette, que é filha caçula, teve que batalhar bastante para ter o reconhecimento que ela tem hoje. Sua mãe trabalhava de cabeleireira e seu pai de mecânico e sua infância foi marcada por muitas dificuldades. Juliette começou a trabalhar muito nova e aos 6 anos de idade, ela já ajudava sua mãe no salão para ajudar a suprir com as necessidades dentro de casa. Em conversa dentro do Big Brother Brasil, em poucas palavras, ela falou Minha mãe começou a morar com meu pai e depois de 3 anos eu nasci. Quando eu nasci, eu já nasci culpada porque eu era a única filha da minha mãe. Depois foi minha irmã que tirou minha culpa, só que ela morreu. Sua irmã que foi vítima de AVC, acidente vascular cerebral. Veja o momento em que ela relembra esse momento tão delicado em sua vida. Eu já me lasquei por ajudar meus irmãos. Meus irmãos que moravam comigo e tem um agravante. Minha família é pobre, minha família é muito pobre. Meus irmãos eram mais pobres que eu, tipo, materialmente. Vieram quatro irmãos de uma vez só. Minha mãe não tinha um filho, tinha perdido um filho. Ficou com meu pai, descobriu que meu pai era casado e tinha quatro filhos. A mulher do meu pai deixou, abandonou meu pai com quatro filhos. Abandonou não, deixou lá. Depois ela pegou, mas assim, deixou lá. Minha mãe me contou que chegou lá, na oficina do meu pai, na oficina do meu pai, e tinha quatro meninos, deitados no chão, cheios de ferida na cabeça, dormindo num papelão, todo cheio de xixi. E ela se sentiu culpada. E ela pegou e foi. E por isso ela começou, morou com meu pai. Ela me contava essa história. Morou com meu pai. E aí depois, em dois, três anos, não lembro muito, eu nasci. Quando eu nasci, eu já nasci culpada. Porque eu era a única filha da minha mãe. Depois veio minha irmã, que tirou minha culpa e jogou, ela morreu. Então, tipo, quando eu olho pra Lucas, é o meu irmão, que tá dormindo no chão do meu lado. E eu não consigo olhar pra ele, porque eu não sei lidar com isso. Você tá vendo que o povo tá te julgando como uma coisa, se nem escutar a tua história, se eles me perguntam de onde é que você vê. Não tá, eu tô querendo falar, mas... A gente vê aqui, ó, linda, linda, maravilhosa, porque você é linda. E aí já te julga, porque essa menina é linda, tem cara de menina rica, porque você tem cara de rica. Eu sei, eu já passei isso também, mas, enfim, eu vi o caso. E o meu irmão, meu irmão, me fez muito mal, sem querer que ele não entenda, ele não tem estudo, não, pô. Embora passando por muitas dificuldades, em sua adolescência, ela tinha um grande foco, que era vencer na vida e ajudar os seus familiares. E seus esforços, com o decorrer do tempo, foi valendo muito a pena. E através de muita dedicação, ela conseguiu se formar em Direito, sendo a única de sua casa a ter um diploma de faculdade. Além da formação e advocacia, Juliette também é especialista na área de maquiagem. E esse foi um dos motivos que fizeram ela entrar no reality, pois, entrando na casa, ela iria ter muita notoriedade. E, pois, confinamento, seu pensamento é criar um canal no YouTube dando dicas de maquiagem. E sua vida depois do BBB vem mudando muito. Ela que entrou no programa Desconhecidas e Muitos Seguidores, e hoje, ela passou a ser favorita ao título e soma mais de 10 milhões de seguidores na plataforma. Na sua concepção, Juliette tem grande chance de ir para a final do BBB? Sim ou não? Comente aqui embaixo para o seu comentário, ele é muito importante.